Bem, estamos aqui na atual sede do Hotel da Loucura, que é uma sede do nosso trabalho, é uma sede que tem feito grandes inovações e grandes descobertas. Estamos aqui com a Karina Matos, que é atriz no nosso trabalho já há dois anos, né? Dois anos, e isso é um momento que a gente quer justamente conversar e saber o que nós estamos descobrindo, o que nós estamos nos impressionando, quais são as descobertas que nós consideramos úteis para os nossos companheiros, para o nosso público, para as pessoas que estão conosco, nos acompanhando esses anos todos de trabalho que a gente faz. Então, Vitor, eu me sinto privilegiada, né? Eu até coloquei isso lá no Face, de estar nesse teatro de Dionísios. Por quê? Para mim, como eu já vi falado anteriormente, mas é que quero reforçar, é para a minha saúde mental. Eu já tive diagnóstico também de transtorno depressivo ansioso, né? De tomar medicação, psicotrópico e tudo mais. Cheguei a tomar risperidão, numa época, um tempo atrás, como se eu tivesse realmente surtadona. E não era isso exatamente, entendeu? Então, eu fui e tive que ter muita força, muita coragem, terapia também. E o teatro me deu um alicerce para isso, para poder eu conseguir transpor, né, certas questões internas do meu inconsciente, muita repressão, raiva, porque a depressão está muito ligada à raiva, né? Raiva a si mesmo, autopunição. Então, foi uma forma de me libertar também para esse processo de cura, de perdão, de auto-perdão. Acho que está tudo isso muito interligado. E como que a prática do teatro foi te dando essa segurança, esse alicerce? O que você acha que o teatro impacta nesse processo da segurança? Eu acho que o teatro de Dionísios, ele, no meu caso, ele me coloca muito pé no chão, na terra, tipo assim, para essa realidade, presente, estar com a mente, como uma meditação mesmo. Eu tenho que estar no presente, no aqui e agora. Então, é uma forma de me trazer, é uma forma também de, chamando o nosso Deus, né, o Deus do teatro, Dionísios, ele também ajuda nesse processo, porque você não se perde muito. Então, acho que seguindo o método direitinho, como o Vitor, por Deus, né, nos passa, e a gente sente no concreto, eu vejo que essa transformação eu senti na pele. Dionísios, cantando para as forças da natureza, que também dão todo um amparo, sabe? Até a gente conseguir chegar no nível da psique, poder se equilibrar. Você fala uma coisa interessante que eu penso, que Dionísios e Apolo, a gente tem que achar esse equilíbrio. Eu sempre fui muito Apolo. Apolo, assim, se é certinha, o lado careta é forte ainda. Racionalidade excessiva. Racionalidade excessiva. Acho que com isso... Esse é um ponto muito importante, porque a doença de nosso tempo é a doença da racionalidade excessiva. O excesso, exatamente. Não é à toa que a epidemia é de depressão. Sim. Nos países ricos, é epidemia de depressão e suicídio. Mas aqui nos países com dificuldade financeira, países pobres, a gente também tem altas incidências de depressão e ansiedade nas camadas mais pobres. Então é importante você falar disso, de como você superou isso. Não, mas é verdade. Compartilha, né? E assim, isso é fato, entendeu? Isso é realmente experiência de saber que a razão em excesso nos deixa mais perdidos até. Não estou dizendo que não tem que raciocinar, a gente tem que levantar dúvidas, tem que pesquisar, mas tendo esse equilíbrio com a parte dionísica nossa, que é o nosso instinto, nossa intuição. Sexualidade, a dança. Que é a sexualidade, a paixão. A imagem. Tudo isso que nos move, que aí traz esse equilíbrio mesmo, né? Então, pra mim, ajudou muito nesse aspecto, porque como psicóloga também, eu sempre fui muito mundo das ideias, muito naquela coisa de ler, 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 ler. É importante, sim, culturalmente falando, mas não só isso. Então, esse equilíbrio, eu acho que eu estou conseguindo, eu sinto que eu consigo no teatro, no teatro de Dionísios. E Karina é carioca? Eu sou carioca do Engenho de Dentro, né? Na verdade, eu nasci em Grajaú, mas sempre morei Meier aqui, Meier, Grande Meier. E isso é uma coisa interessante que eu acho também, você é da comunidade, né? Sim, perto do lado Pedro II, que agora, infelizmente, Instituto Municipal Unísio da Silveira, deveria manter, né? Centro Psiquiátrico de Pedro II, ou Colônia dos Olienados, que era Colônia dos Olienados, antigamente. Seria mais honesto. E aí, como que você descobriu o Hotel da Loucura? Como que você chegou lá? Então, a minha prima, a Isabela, ela comentou comigo, ah, tem um cara lá revolucionando o hospital, negócio de internet mesmo. A internet, ela é a nossa mídia atual. É, é o nosso trabalho, é. E aí, falou, pô, tem um cara lá fazer um trabalho incrível, Karina. Você é psicóloga, você deveria conhecer, você tem seu lado também, cliente, junto, tudo junto, né? É. Nós somos esse todo. Aí, eu fui lá pra conhecer em 2015, primeiramente, antes do Ocupa Anísio de 2015, achei uma loucura. Eu me senti totalmente apólo, eu tava totalmente careta, caretaça, tipo assim, que porra é essa, que loucura é essa? Foi assim que eu me senti. Eu falei, que doideira é essa? Eu me senti assim. Sim. E eu me senti, e você vê que eu cheguei sentando, eu cheguei totalmente à rigidez. Eu tava na rigidez, tipo, sentei, eu sou a psicóloga, aqui meu cartão, sabe aquela posição assim? Totalmente, assim, ó. É, autoridade. Autoridade. Em cima do salto, em cima do salto. Foi mesmo, foi mesmo. Aí, nisso, eu fiquei conversando lá com um agente cultural na época, era o Fernando. E aí, dali, eu conheci a Linda, Linda com o Dionísio, ela passou no jornal, eu vi elas passando no jornal também, Vitor. Lá no trem, sabe? Ah, no trem, ah, você que entrou no trem. Olha, o Reorganize-se. Reorganize-se, conheci também. Olha, que ótimo. Teve essa primeira pegada da minha prima, depois eu tava no trem, tá a Linda lá passando com Joana. Aí eu fui, falei, pô, perto da minha casa, pertinho. É. Aí eu conheci, achei uma loucura total, mas eu mexeu comigo, de alguma forma. Falei, alguma, algo tem aí. Algo tem de interessante aí, de verdade, né? De base. É. E aí eu fui me permitindo, fui no Companhia de 2015, mas não como eu gostaria, que eu acho que você tem que ser, imergir, tem que mergulhar. Imergir no ritual, né? Tem que mergulhar, tem que mergulhar no ritual, no início, meio e fim. É. E como você fala muito, Vitor, tentar não cortar, né? É. Então, é como o nosso inconsciente mesmo, você começou, mergulha e pra poder voltar e não ficar lá no abismo. É insegurança. Então, e essa segurança, o teatro traz muito. O método... Segurança. É o cinturão de segurança, né? Traz muita segurança pra você. Segurança, certeza, traz isso. O método é o cinturão de segurança. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer. Quero dizer que eu tenho uma honra de conhecer tantos clientes aí, até do Nise, mas que eu vejo hoje como amigos. Eu, no início, tinha... Você cria uma barreira. Com o tempo, você vai vendo que nós somos todos iguais, somos todos irmãos. E acho que essa coisa da humildade também de você, sabe? Saber quem você é da sua história, assumir a história, é extremamente importante. Muito bem. Então, Evoé, queria agradecer. Muito bem.